Eu aprendi a não contar a minha vida para os outros, quanto menos pessoas souberem da sua vida e dos seus projetos, mais feliz e bem-sucedido você vai ser. Não tem que contar para ninguém que você está estudando, foda-se os outros. Se alguém perguntar alguma coisa para você, você fala, estou assistindo filme, estou vendo qualquer coisa, menos estudando, porque se você contar, vão jogar areia. Isso é coisa meio natural na nossa vida, tá? Depois eu aprendi que isso replica para todos os campos de atuação da tua vida, então você não pode contar o que você está fazendo e acabou. Guarda para você, deixa que o seu sucesso caminha do seu lado, ele vai contando para os outros. A maioria das pessoas que estão na multidão, que não vencem na vida, é porque começam e efetivamente não terminam. Se você começar alguma coisa e terminar, acabou o problema. Como é que você faz isso? Tem uma metáfora que eu gosto pra cacete, para explicar, tem coisa melhor do que metáfora. É simples. Quando você for fazer alguma coisa, estudar para concurso, abrir uma empresa, abrir um curso, qualquer coisa que você for fazer, é só você fechar seus olhos e estar descendo, desembarcando na praia para guerrear com seus guerreiros e com seu barco de madeira. Antes de você ir para a batalha, você taca fogo no barco para não poder desistir, para não poder ir para trás. Vai para frente. Você estuda igual um doido, moleque. Você está estudando tudo errado. Você parece maluca. Você quer primeiro zerar uma matéria. Qual é a sua grade de matéria? Qual o concurso que você está almejando na frente? Então não adianta você querer chegar e falar assim, porra, não sei raciocínio lógico, eu vou estudar até aprender tudo. Você vai ficar sempre com a sensação que você não sabe. Nunca mais esqueci isso, cara. A pessoa especial é aquela que deixa um legado para a vida dela. Se você não deixar legado nenhum, você vai ouvir uma coisa que todo mundo já ouviu um dia. É aquela pessoa bem mais velha da sua família que diz o seguinte. Ah, meu filho, se eu tivesse a sua idade, você pode ter certeza, com a minha cabeça, eu seria um sucesso. Todo mundo fala isso. Mas por que você não volta no seu próprio tempo, que é hoje, e prever que você vai ficar mais velho e que lá na frente você vai reclamar muito daquilo que você deixou de fazer quando você era mais novo? Então faça um quadro para o futuro e faça planos a médio e longo prazo. Se você tem 20 anos, faça planos para fazer sucesso aos 30. Se você tem 40, faça planos para fazer sucesso aos 50. Se você tem 50, aos 60. Se é aos 60, aos 70. Se é aos 70, você faz aos 80. E quando a gente chega aos 80, aos 90, eu não sei o que você queira morrer antes do tempo, eu não quero. Então, pensar positivo faz parte do show.